E aí Brasil, o cacique, o cacique Cléo e as peixadas, temos juntos os meus internautas, essa maravilha de hoje é 24 de 3 de 2024, isso aí tem uma saída, é uma benção, é uma felicidade, pois é, quando eu digo que é a falta de respeito, a falta de consideração, que os brasileiros colocam o presidente da república para representá-los e dar vida boa, porque o Brasil ele é rico, o Brasil é rico, Deus deu um país de riqueza, não era para viver segregando as pessoas, explorando e deixando a míngua com fome, entendeu? Um oferece picanha, outro oferece antes da eleição, que bem entende, e depois deixa o povo ao léu, né, do desprezo, né, com a falta de respeito, até os aposentados, né, pega suas idades, aleijados, estão tudo aí, mais de 3 milhões de pessoas esperando para se aposentar, eles não têm um caráter moral de pelo menos fazer isso, entendeu? De aposentá-los, fazem tanta coisa, aí há uma parte do dinheiro com algum que se aposenta, alguns, né, porque eu não me aposentei ainda, entendeu? Aí vive, né, nessa crise, nessa amargura, né, e dando dinheiro para os advogados, porque não tem possibilidade deles chegar nos seus documentos e se aposentar, entendeu? Até isso, uma falta de respeito de você, rapaz, Cacique Cléo com vocês, 2026. Tchau, tchau.